E a conta de água dos moradores de Rio Preto vai ficar mais cara, o reajuste passa a vigorar já na fatura do mês que vem, deste mês na verdade, né, já agora. Economizar água sempre foi um lema na família da Ana Kelly. Na casa dela, a fiscalização para garantir que não haja desperdício é grande. A gente evita de deixar a torneira muito tempo aberta, vai lavar a louça, fecha, vai escovar os dentes e fecha também, banho, assim, ainda mais criança, né, eles costumam gostar de ficar brincando, né. Ela costuma pagar entre 90 e 100 reais na conta de água e agora com um novo reajuste anunciado pela autarquia, a conta vai pesar ainda mais no orçamento. Vai ficar meio complicado, né, mas a gente tem que continuar fazendo o mesmo esquema que já faz, né. O SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, anunciou que a partir deste mês a tarifa da água vai sofrer reajuste de 11,73%. Segundo a autarquia, o reajuste foi baseado no índice de preços ao consumidor amplo e ficou abaixo da inflação calculada pelo SEMAI. Fizemos esse estudo, compomos uma comissão e verificamos que realmente havia aí um aumento dos preços em média do SEMAI de mais de 14%. A gente então fez uma apuração monetária aí desse período de 12 meses e chegou a um percentual de 11,73%. Com o reajuste, quem consome 15 metros cúbicos e pagava 63 reais e 50 centavos, a partir de agora passa a desembolsar 70 reais e 95 centavos. Com o período de estiagem, a orientação continua sendo que a população economize água. Vamos lavar o menos possível o quintal, vamos passar a vassoura na calçada em vez de mangueira para tentar reduzir esse consumo. Reduzindo o consumo, reduz a conta também, o meio ambiente e o consumidor ficam felizes. Obrigado. 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 Obrigado.